Porque sem tu não consigo ter vida Seu amor, meu coração Sinceramente, entendi, não consigo A toda hora que chega das festas Eu te recebo comigo Sempre estrada dos meus sentimentos Sempre querendo teus beijos escondidos Essa paixão que acaba comigo Porque a ti, porque a ti entreguei Minha pureza, espera que me enganei Na hora de que só o meu coração Porque a ti, porque a ti entreguei Sempre querendo teus beijos escondidos Com a sua habilidade Flores, sorpresa, na hora a seguir Porque a ti Eu te recebo com a sua habilidade Lindo Fica, expressa, ouvir Me quer Mesmo sabendo que brigaste comigo Eu não consigo me livrar do seu amor Sempre estrada dos meus sentimentos Sempre querendo teus beijos escondidos Essa paixão que acaba comigo Essa paixão que acaba comigo Que me leva à loucura Porque a ti, porque a ti entreguei Minha pureza, espera que me enganei Com a sua beleza Agora estou bem Na hora de que só o meu coração Porque a ti, porque a ti entreguei Minha pureza, espera que me enganei Com a sua beleza A dor e surpresa Na hora a seguir Só o meu coração Porque a ti É amor a tu Porque a ti E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí